E ela é blogueira, mostra os recebidos Mandei presente pra ver se me nota Eu do outro lado, represento artigo Mas no direct ela se solta Eu sei que ela ama os animais Não bebe, respeita os pais É vegana e pra piorar não fuma Aqui no canje é o que ela faz Do escanto e pede mais E da pote na garrafa de marula Hoje tem portaria Eu te ensino a comer pro perca Que é só arrastar pra cima Eu vou espanar Os podres dessa novinha Não trata de ver a cor de tempo Eu te ensino a comer pro perca Que é só arrastar pra cima Eu vou espanar Os podres dessa novinha Não trata de ver a minha Ela é blogueira, mostra os recebidos Mandei presente pra ver se me nota Eu do outro lado, represento artigo Mas no direct ela se solta Eu sei que ela ama os animais Não bebe, respeita os pais É vegana e pra piorar não fuma Aqui no canje é o que ela faz Do escanto e pede mais E da pote na garrafa de marula Hoje tem portaria Eu te ensino a comer pro perca Que é só arrastar pra cima Eu vou espanar Os podres dessa novinha Não trata de ver a cor de tempo Hoje tem portaria Eu vou espanar com a tinta novinha Eu vou espanar com a tinta novinha